Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês, falando um pouco sobre... Hoje nós vamos falar de mais um personagem aqui, nós vamos falar de Draven. Antes de mais nada, eu presto pra você já não esquecer aquele like, aquele comentário sobre o campeão. Eu vou falar tudo sobre ele aqui, vamos desmissificar ele... Eu adoro falar essa palavra, desmissific... Eu erro a palavra, mas vocês entenderam qual é essa palavra. Nós vamos falar sobre ele, vou mostrar como que ele funciona atualmente, né? E vou falar um pouco das habilidades dele, né? E como que ele funciona, tá? No vídeo bem explicadinho que você vai entender tudo sobre esse campeão. Como jogar contra e como jogar com ele também, beleza? Vamos lá pro vídeo. Estamos aqui no modo pause pra poder a gente fazer essa breve apresentação que a gente fez aqui. A gente tá com uma skin bem engraçada do Draven, que ele tem uma cabeça de olinda basicamente. Nós compramos o item normal dele e a gente vai começar a falar sobre o Draven, tá? Vamos aqui pra bot lane, né? Ainda bem que o LoL, ele botou um negócio do modo de jogo que a gente consegue jogar com outros campeões que não são bot em outras direções, isso ajuda bastante. Mas antes de mais nada, vamos falar sobre o Draven. Falando do Draven aqui. O Draven, ele tem uma passiva que ele se intitulou o nome do jogo. E a passiva se chama League of Draven. Quando o Draven recebe um acúmulo sempre que abater uma unidade não campeã, uma torre ou apanhar uma revolução do machado. Além de dois acúmulos sempre que abater seis tropas seguidas sem derrubar a revolução do machado. Eu vou explicar isso pra vocês. O Draven recebe 25 de ouro mais 2 de ouro adicional por cada acúmulo que você tem de League of Draven. Draven perde 50% dos acúmulos a morrer, né? Você não perde totalmente os acúmulos. Você perde 50%. Se você tiver quatro acúmulos, você vai ter dois acúmulos quando você morrer, porque é 50%. Tá? Aqui, você ganha um acúmulo sempre que você pega o quê? Os machados. Tá? Você vai ganhando esse acúmulo sempre que você pega eles, tá? Na passiva. Beleza? Então, toda vez que você pega esse machado que tá caindo aqui no chão, como vocês estão vendo aí no vídeo, você ganha um acúmulo. Você não ganha um acúmulo quando você joga. Você ganha um acúmulo quando você pega ele aqui, ó. Vocês podem ver aqui que eu tô com 16. Vou jogar de novo e vou pegar 17. Mas sempre que eu pego seis minions seguidos, eu ganho um acúmulo maior. Tá? Ok? Eu posso ter um máximo de dois até três machados por vez, tá? Porque você pode ativar dois aqui, dois machados. E aí, você ativa um terceiro pra ficar meio que naquela coisa de malabarista, né? Você tem duas mãos, mas claro que você usa várias vezes uma terceira bola que fica fluctuando entre as duas que você tá segurando, né? É como se fosse um malabarista, só que um atirador, né? Ele atira com seus machados ao mesmo tempo que ele fica nessa de jogar um enquanto tá com um na mão, jogar o outro enquanto tá com um e recebendo o outro, fazendo essa jogatina de malabarista, né? O Draven, ele é um personagem completamente voltado para que ele tenha o recurso. Porque quando você abate um campeão inimigo, você ganha 25 de ouro já garantidos por essa kill, é um ouro adicional, e dois de ouro por acúmulo. Ou seja, aqui eu tenho 42, é o meu acúmulo atual neste momento. 42 mais dois de ouro vai dar um total de 84 de ouro. Isso pode parecer pouco, mas conforme você vai conseguindo mais acúmulos, melhor. Como que é esse acúmulo? Você tem que usar a habilidade Revolução do Machado, que é uma habilidade que dá um aumento no seu ataque quando é um machado ricocheteado, como é a Revolução, né? Quando é um ataque sem machado, é um ataque com dano menor, ou seja, você ganha mais dano quando você tá com Revolução do Machado. Então é interessante e importante que você tenha essa Revolução. Por quê? Isso aqui é um ataque muito bom e muito interessante de se ter. Não é bom você perder a Revolução do Machado. Então, como que eu falo aqui pra vocês? Tudo no jogo é questão de prática. Você vai conseguindo matar os inimigos e vai conseguindo melhorar esta dinâmica sua em relação a isso. aqui, olha as direções, né? Quando eu clico, vocês veem aqui na gameplay, quando eu jogo o auto-ataque no inimigo e eu coloco uma direção para o Draven caminhar, nesse trajeto do Machado, A e A do jogo, entende que quando ricochetear, você vai pegar o Machado naquela direção. Então, se você joga aqui e você anda pra cá, o Machado automaticamente vai pra aquela direção que você colocou. Se você jogar pra frente e andar pra frente, né? Você clicar o auto-ataque e jogar pra frente, ele vai se posicionar pra frente. Se você der auto-ataque parado, ele vai se ricochetear muito na direção onde você tá. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui, fazer aquilo que a gente faz em todos os vídeos. Vão te ligar aqui, tropas. E botar aqui um bonequinho pra gente poder mostrar aqui pra vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês enquanto tá rolando o gameplay, tá? Vamos botar aqui um bonequinho de treino, tá? Fazer um bonequinho inimigo aqui. Vamos lá. Quando eu dou o Machado e tô dando parado aqui, ó. Ele vai sempre estar próximo ao Draven. Se eu não dou a direção. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Ele vai sempre ricochetear próximo. Tá vendo? Estou parado e ele tá ricocheteando próximo. Tá vendo? Ele não foi tão próximo porque ele foi um pouquinho pra outra perpendicular. Mas, ó. Viram que eu dei um erro aqui, ó. Deixa eu botar aqui a habilidade pra resetar. Zerar o tempo de carga, beleza. Pra gente poder fazer isso sempre, né? Vocês viram que eu cliquei e aí eu cliquei no inimigo e cliquei pra essa direção pra cá e ele foi pra trás do Draven? É a mesma coisa se eu boto pra frente. Eu quero ir pra frente. E aí eu clico pra frente. No momento em que eu lanço o ataque eu já clico pra frente. Pra poder o quê? O ricochete vir na direção que eu quero. Aí eu quero que ir pra direita. Eu dou ataque e clico pra cá, ó. Vocês viram? Dou ataque e clico pra cá. E ele vai sempre na direção onde eu quero. Onde eu quero que ele vá, né? Ele não vai tão distante assim de você. Ele vai próximo. Mas ele vai principalmente na direção que você está próximo. Ou seja, dentro do seu raio de ação. Que é esse aqui, ó. Esse é o seu raio de ação. Então ele vai sempre priorizar isso. Beleza? Quanto mais eu acerto qualquer coisa e ricocheteio e pego o machado mais eu tenho mais eu tenho acúmulo. Quanto mais acúmulo melhor, tá? Quanto mais acúmulo mais ouro que você pega quando abate o inimigo mais dano você vai causar com ultimate. Vou mostrar pra vocês a ultimate também. Beleza? Beleza. Se você erra um machado e demora pra dar auto-ataque esse machado da habilidade Q vai parar, né? Se você parar de atacar o machado vai acabar e você vai ter que ativar ele de novo pra poder continuar com ele. Aqui está escrito na própria habilidade que a gente vai ler agora. Revolução do Machado. Draven prepara uma revolução do machado fazendo com que seu próximo ataque quando a gente fala ataque é sempre o auto-ataque cause dano baseado no dano físico que é 85 de bônus dano de ataque mais 50 da habilidade que é o level atual dela é 3 mas quando ela chegar ao máximo ela vai com um adicional de 60 do dano da habilidade em si, tá? Adicional e ricocheteia no ar ou seja os seus auto-ataques agora tem um machado que você lança girando é uma revolução do machado ou seja é um machado que vai ser giratório e você comanda a direção e quando o Draven apanha o machado ele prepara outra revolução do machado ou seja você não gasta o custo desta habilidade para ter ela novamente quando você apanha ela vocês podem ver aqui se eu lançar aqui e pegar eu vou ter ela aqui ainda vai ter o tempo de uso dela para poder ativar de novo ela redefina o tempo de recarga sempre quando você apara ou seja se eu jogar e der um ataque aqui eu não vou jogar o machado por quê? porque o meu machado não voltou para mim para eu continuar a habilidade ok é uma habilidade que você ativa para você ter o machado para poder utilizar ok e só tem ele quando você tem um machado girando assim como está o Draven aqui o machado dele está girando então tem essa habilidade aqui para poder bater no inimigo aqui é o dano que eu estou dando no inimigo 252 mas quando eu perco o machado o dano é muito inferior como vocês podem ver agora olha a diferença 104 foi de 250 para olha 199 199 199 vamos lá 199 aqui se eu der um ataque agora sem o machado ele vai dar lógico que um dano menor do que ele daria sem aqui ó 104 com o machado é 199 claro que baseado no que eu tenho aqui agora então vocês entenderam que quando eu uso a habilidade Q e eu mantenho o machado comigo é claro que eu vou ter muito mais ataques como que eu controlo esse machado para aprender prática você sabe que você tem que comandar para onde o machado vai dependendo da fight da luta claro que o lol é variado né você não vai você não vai você não vai tipo ah vou ser um o bonzão que vai conseguir fazer isso direto não você vai mais falhar do que fazer bem né mas é aquilo se você quer jogar com esse boneco a prática leva a perfeição né e quando você pega uma vantagem de Draven é muito difícil você ficar sem a vitória tá e eu vou explicar por que tá bom sempre mantenham os machados nas direções que você quer tá então vai treinando o teu machado para você pegar nas direções melhores tá nunca clica perto porque ele vai clicar sempre para a direção né meio que confusa então ainda tem habilidade que pode te ajudar a recuperar o machado também tá vou falar sobre ela agora tá bom e esse acúmulo é muito importante tá bom muito importante tá o Draven perderá a sua revolução do machado se não atacar por 6 segundos atacar torres estruturas não faz a revolução do machado Draven e cochetear ou seja tudo que tem uma estrutura e não é uma vida né não é uma vida ou seja não é inimigo não é um minion não é um monstro da selva tudo que não tem vida e é só uma estrutura o Draven não ricocheteia tá beleza é machado é machado não torre inibidor nexus ele não ricocheteia só coisas vivas dentro do jogo beleza então isso aqui é importante também adrenalina o Draven recebe velocidade de movimento efeito fantasma que eu já disse aqui no canal para vocês lá no vídeo falando um pouco sobre feitiços que decai ao longo de 1.5 segundos e ele ganha velocidade de ataque por 3 segundos 20% quando apanhar claro que essa porcentagem vai aumentar conforme você aumenta de level essa velocidade de ataque o custo de mana vai reduzir e a velocidade de movimento vai aumentar também conforme o level da habilidade quando apanhar uma revolução do machado ou seja eu ativei aqui quando eu pego a revolução e eu uso cadê, cadê, cadê deixa eu tirar aqui tempo de caca para vocês verem eu uso a habilidade aqui e eu uso e pego redefino de novo peguei o machado peguei o machado usei 12 segundos peguei o machado e redefini de novo mas claro que custa mana gastei a habilidade peguei o machado peguei de novo então ela serve para quê? para você sempre estar batendo com o inimigo em cima então eu recomendo vocês estarem usando sempre isso para ir para cima do oponente quando você tiver uma vantagem legal e aí vai treinando o teu o teu giro recomendo vocês pegarem contra bot vocês pegarem contra bot para vocês sempre manterem esta constância principalmente com mais velocidade fica apertando W infinito zero tempo de mana e vai treinando olha lá está vendo que eu cliquei errado ali e aí foi ricocheteado para o inimigo então tomem cuidado com essa velocidade excessiva que vocês forem colocar no W de vocês tá? então até para vocês pegarem andando devagarzinho pega o machado não ativa o W só fica ricocheteando para você pegar a prática de você saber aonde você quer se posicionar e quer que o machado esteja para você andar com segurança às vezes você quer ir para trás vocês viram agora? às vezes você quer bater uma vez às vezes você está com confiança aí você quer ir para cima do inimigo aí você vai batendo você usa o W para ricochetear onde você quer e aí você acaba pegando o time e aí você pega aqui o inimigo para a direção onde você quer e aí você vai treinando isso aqui com muita maestria sabe se você quer bater no inimigo e ir para trás? você pode ricochetear e ir para trás ah, você quer avançar? você vai avançar no inimigo ah, o inimigo está longe olha isso que eu faço você pega o W e já clica para frente porque sabe que ele não vai não vai conseguir ficar aguentando os teus danos você vai causar muito mais dano nele isso é nítido isso é lógica beleza? então vai praticando dessa forma como eu estou explicando para vocês beleza? vamos lá vamos falar sobre a habilidade E que é bem importante também o Draven arremessa machados lateralmente ou seja em vez de ele jogar o machado em linha reta como ele sempre joga aqui nos auto-ataques vocês já repararam nisso e ele volta da mesma maneira ele joga de forma lateral como está aqui na skill que vocês podem ver aqui causando dano físico baseado na habilidade e 50% do seu dano de ataque como dano físico como eu disse anteriormente empurrando e causando ele empurra para trás que é um efeito imobilizador que mobiliza o inimigo de uma certa forma e causa lentidão por 2 segundos ok? beleza? ou seja é uma coisa para travar o inimigo de ir para cima de você e as vezes travar ele na parede aqui ó para você poder pegar e bater nele legal um combo legal de cadê? deixa eu zerar aqui o tempo é você pegar aqui ó eita errei aqui uma coisa boa de você pegar aqui você pegar um Draven aqui ó porque você vai fazer isso? porque nesse nesse tempo que você vai jogar habilidade jogar habilidade no cara o que vai fazer com você você jogar habilidade no cara você já trava o cara já deixa ele com lentidão já joga alto ataque já joga o machado para cima do inimigo e quando nesse tempo da lentidão você vai ter outro machado porque o outro está recucheteando ele está na direção de você você já joga o machado para frente já ativa o W para a sua você tem que pensar se eu joguei o machado aqui eu tenho que jogar o machado justamente aonde vai cair é matemática eu vou fazer o que? vou jogar aqui vou clicar aqui quando o machado vier eu já ativo e já ativo o W para para sempre quando eu ricochetear o machado você tem tempo para eu pegar então eu travei o inimigo aqui ó então eu vou já ativando o W travei o inimigo já ativo o W já direto para bater muito no cara e ele não ter reação essa que é a brincadeira do E correto? você já vem já ativo o W já já vai em direção ao inimigo e já vai ativando rápido porque você já pode ativar consecutivamente porque você já está pegando o machado e o tempo de recarga redefine então você já vai pegando essa prática aí já redefine claro que eu não estou com tanto dano assim para matar muito rápido mas vocês entenderam né beleza quais itens vocês podem pegar alguns itens que podem ser interessantes aqui para vocês também vou subir de level aqui mais alto vamos lá level ah tá aqui eu vou melhorar o meu Q beleza eu falei para vocês da 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 passiva falei para vocês das habilidades normais Q, W e E aqui vamos falar do R que é bem interessante tem a ver com a passiva também né tudo tem a ver com a passiva de você ganhar muito dinheiro porque o Draven ele tem tanto esta build esse tipo de gameplay tão egoísta porque faz a essência do personagem na lore dele né porque ele ganha ouro quando abate o inimigo porque ele aposta na vitória dele então sempre que ele pega uma kill ele ganha esse ouro como se fosse uma aposta que ele fez dentro do jogo então tem essa dinâmica que é bem legal tá uma isso é uma curiosidade para vocês reta da morte Draven arremessa dois machados gigantes causando dano físico baseado no dano da habilidade mais 150% do seu dano de ataque tá ao atingir um campeão ou reconjurar eles invertem a direção e retorna para Draven os machados causam 8% menos de dano a cada inimigo atingido chegando ao mínimo de 40 ou seja se na hora que eu jogar o machado ele vai dar esse dano que eu tenho atualmente mas quando ele retornar baseado nos inimigos que tiverem sendo tomando dano seja minion ou seja monstro da selva ou campeão inimigo ele vai somando 8 até chegar a um número 5 que 8 vezes 5 8% vezes 5 vai dar 40% 8 vezes 5 40 e aí vai dar 40% ou seja se acertar 5 inimigos o dano que vai ser causado na volta já vai ser 40% menor e assim com o primeiro inimigo vai causar 8% menos de dano 16 16 16 24 32 e por fim 40 5 inimigos vão reduzindo o dano no machado quando ele volta e quando você atinge o inimigo você tem um dano muito maior mas temos aqui a segunda parte dessa ultimate e o que é muito bom muito interessante aqui combina muito bem como vocês estão vendo aí se a reta da morte causar dano o bastante para deixar um campeão inimigo com a vida menor do que 100% da quantidade de acúmulos League of Draven que atualmente são 193 93 196 o Draven o executará ou seja ou seja aqui está dizendo uma mais a redução de dano é redefinida depois que a direção é invertida né quando quando a a ultimate é lançada ela tem esse negócio também tá e quando ela volta ela redefine ela não fica ela não vai de 40 até 80% não tá beleza o que está dizendo aqui na segunda na segunda parte aqui é bem interessante vocês entenderem tá quando um inimigo está com 190 de dano atualmente e eu lanço a reta na morte né a ultimate nele eu executo o inimigo tá se o dano que eu causei o dano que eu causei no inimigo fez com que ele tenha 190 de vida automaticamente ele vai ser executado por quê porque a minha passiva atual que eu mantive que eu peguei machados que eu acumulei tudo de League of Draven que é aquilo que eu falei pra vocês né os acúmulos que eu tenho atualmente são 196 o dano que eu causei no inimigo não foi o suficiente pra matá-lo mas para ele ter a vida menor do que a minha passiva atual os números que eu tenho na minha passiva atual fazem com que ele seja executado beleza então quanto mais acúmulos você tiver você lançar a ultimate e mesmo assim ele não morrer mas ele ter a vida menor do que a sua passiva né o número que você acumulou da sua passiva ele morre instantaneamente tá é como se você tivesse uma coletora tá bom é uma coletora só que ela cresce conforme a sua passiva claro que a coletora ela tem uma limitação de 5% da vida do inimigo mas o League of Draven não é só baseado no seu acúmulo você consegue com muito esforço e muito trabalho e muito treinamento com o Draven conseguir em pouco tempo pegar muitos stacks 710 stacks 800 stacks que isso já vale a pena por si só quando você está contra campeões inimigos com pouca vida principalmente bots que são a maioria dos ADCs então quanto mais você treina pega o campeão e joga com ele você vai melhorando isso é a cara do Draven conforme você vai melhorando eu não sou um super player de Draven sou limitado como vocês tem vídeo aqui no canal de Draven jogando sem machado basicamente mas conforme você treina você vai pegando esse aspecto do Draven dos machados vai conseguindo direcionar melhor aqui eu errei de um bicho pra frente você vai direcionando os machados de uma maneira muito mais eficiente vai conseguindo ser um pouco melhor com o campeão aqui vocês viram que eu estou dando um auto ataque antes de chegar na porque é um auto ataque comum então eu consigo dar um nesse meio tempo um auto ataque antes de pegar o machado e sem perder o lance de eu conseguir o machado de volta então isso você vai pegando conforme o tempo você consegue fazer até com dois machados eu recomendo vocês treinarem com um aqui pra mais lelongas vamos mostrar ultimate aqui aqui é ultimate pra vocês e ela volta ela causa um dano verdadeiro ali por que? aquele dano verdadeiro porque é o dano da passiva é o dano da passiva beleza? então quando você morre aí você perde metade daqui no caso seria vamos supor 210 perderia ali um total de 160 160 não 155 tá? 155 beleza? 155 não tô falando merda 105 falando besteira olha que burro 105 tá? você teria 105 porque é metade 210 eu tô com 215 mas é isso tá? espero ah aqui vamos lá vamos falar de uma coisa importante itens coletora por conta dessa parte da morte né? executar campeões com menos vida você pega o acúmulo da coletora que tem 5% da vida mais o acúmulo do Draven então da passiva do Draven então fala muito sobre como Draven ele tem uma habilidade que adiciona ao seu alto ataque o Ogo acedenta por sangue ela tem isso e converte a vida máxima excedente da cura recebida do roubo de vida em 400% ou seja ela dá um um up na sua vida né? e para um personagem que vai ficar trocando muito com o inimigo e já tem uma passiva que vai ajudar ele bastante é bem da hora você já tem roubo de vida no próprio kit do personagem você ganha um escudo para poder tankar bastante e é bem interessante a sedenta para o Draven jogadores pro player estão pegando esta build fazendo como primeiro item uma sedenta que é um item muito safe que dá bastante dano para o campeão além de dar um roubo de vida insano é um item de lane phase muito seguro para você fazer de primeiro item muito recomendado que eu recomendo para vocês cadê? vamos para outro item aqui eu só vou falar dos itens aqui porque eu escolho eles Gume é padrão por conta do seu crítico você pode pegar a cutucada que vai adicionar um dano energizado e vai te dar um range maior isso é interessante para o Draven porque ele consegue dar um dano muito maior com a passiva dele você pode pegar itens que dão penetração de armadura mas recomendo fazer coletora itens que pode causar sangramentos no inimigo com ataques críticos aplicando esse sangramento e como o Draven faz isso essa flecha aqui é muito boa a gente fez um vídeo sobre ela também falando um pouco sobre como a gente sempre faz aqui no canal e a cutucada aqui também é insana tem alguns itens também que você pode fazer para te dar velocidade de movimento mas eu não recomendo olha a diferença do Draven com o machado aqui olha isso é um dano insano cutucadinho tira mil de dano do inimigo vou tirar deixa eu tirar esse negócio aqui deixa eu tirar aqui e mover todos os bonecos vamos lá contra o campeão inimigo o campeão inimigo está com 15 level está com menos vida do que ele teria normalmente vamos lá deixa eu mostrar aqui para vocês com a impactante e um Draven com muita vida e ele vai dar um alto ataque e vai matar um full build como que o crescimento dele de você pegar kills você ficar na vantagem é interessante olha o dano que ele dá ele dá quase mil de dano 1400 de dano full build é um Draven muito forte de além de ter uma vida muito interessante porque a cutucada e o canha fumegante é bom porque ele carrega conforme você tem a energização e tem uma habilidade que vai te dar velocidade de movimento então para você energizar um ataque é muito mais interessante e muito mais forte eita então como os meus machados meu machado mais comum está me dando esse dano aqui um alto ataque dele sem o machado potencial ele já fica imenso olha isso tira quase uma vida total e eu estou com alguns acúmulos 245 ali no máximo eu dou uma cutucada no minion e eu já estou resetando o machado novamente olha isso uma cutucada nos bichinhos e eles já vão de F mas se eu não perco esse ritmo essa velocidade de opa de colocar acúmulos nele fica mais fácil ainda acho que o boneco não vai vir não então ó peguei o minion aqui peguei outro peguei peguei mais um e acúmulo vai ficar bem maior porque eu peguei agora 6 minion seguidos então isso me ajuda bastante beleza? basicamente isso e aí você vai pegando o ouro conforme você vai subindo ao seu machado e quando você finaliza um inimigo você pega muito mais ouro o total de ouro que eu consegui foi 125 aqui né e ele vai sempre colocando o total baseado no que eu consegui até o então e a minha recompensa mais alta ele vai estar mostrando aqui na passiva também espero que vocês tenham de verdade gostado do vídeo de hoje espero que vocês tenham entendido como ele funciona como jogar contra espero vocês aqui no próximo vídeo foi um prazer aqui espero que vocês tenham gostado de verdade valeu até o próximo vídeo fui